Eu sorri, vou zoar os anjos, lanches, copos, remotações, mascarados pelos salões. Por dela, é hoje o dia de sonhar, de colorir a passarela, fruteu as ouvidas. Por dela, é hoje o dia de sonhar, de colorir a passarela, fruteu as ouvidas. Por dela, foi chapéu de roba, com minha ilha, atravessei o mar, pra te atrasar, majestade do salão. Madrinha, onde anda a poesia, de alina, dos antigos caravais. Medelva, ao luar da Guanabara, jardim, que rebondura os canais. O rei mandou festejar, eu vou, com a união vem ficar, amor. Amanhã vai agora de novo, e vem o tempo girar, o amanhã o que será. Comigo a bola rolou, lá no Cacuia. O que é que tem? Vou sorrir, vou soar, a caixanela que a saudade tá aí, vem cantar, mas o verso do DJ, a melodia faz o povo arrefear. Vou sorrir, vou soar, mas os povos de contrações, mascarados pelos salões. Por dela, é hoje o dia de sonhar, de colorir a passarela. Por que? O teu azul é pra te dar. Por que? Aonde tudo começou, você de boa alegria. Boa senhora, boa senhora. Pensa de ti, hoje eu quero salvar, bailar nas cores da porta, bandeira. Com minha ilha, atravessei o mar, pra te encontrar, lisa, águia, guerreira. Pensa de ti, hoje eu quero voar, azul e branco e chateau de rama. Com minha ilha, atravessei o mar, pra te abraçar, majestade do céu. Pai, padrinha, onde anda a poesia, de alina, dos antigos, tá? Me leva, me leva, me leva, a lua da Guanabara, já sim, que rebombura os canções. O meu amor, o meu amor, o meu amor, festejar, eu vou, com a união, vem cantar, amor. O meu amor, a manhã, na gelou, e mesmo tempo girar, o amanhã, o que será? Domingo, a bola rolou, lá no Cacuia. Ô, ia, ia, abre a janela, que a saudade está aí. Vem cantar, faz o peço do Didi. A melodia faz o povo alegrar. Vou sorrir, vou sorrir, dá pra te abraçar, a saudade está aí. Vem cantar, faz o peço do Didi. A melodia faz o povo arrepiar. Vou sorrir, vou voar, os anjos, e fila. Anjos, corpos, recordações, mascarados pelos salões. Por tela, é hoje o dia de sonhar. E colorei, e colorei a passarela, o seu azul e madeira. Eu voltei, voltei. A hora de tudo começou, brotei de novo a alegria. Como a senhora aconselhou, pensa que dia o seu belo sambar. Para nas cores da porta bandeira. Com minha ilha, acabecei o mar. Pra te encontrar, linda a água negra. Desa de ver, o seu belo voar. Já se lembrou, o chapéu. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Pra te abraçar, a majestade do samba. Ô, madrinha. Madrinha, onde anda a poesia? Já virá, dos antigos carnaval. Beleza, beleza. Beleza, a lua da Guanabara. Já vi que é maldura o estado. O rei mandou festejar. Eu vou com a união de ficar. Amor, amanhã, amanhã, girou. E fez o tempo girar. O amanhã, o que será? Domingo, a bola rolou lá no Cacuia. Ô, ia, ia, abre a janela que a saudade está aí. Vem cantar, mas eu peço do Gigi. A melodia faz o povo aliviar. Vou sorrir, vou zoar. Abre a janela que a saudade está aí. Vem cantar, mas eu peço do Gigi. A melodia faz o povo aliviar. Vou sorrir, vou zoar. Os anjos, anjos, corpos, reportações. Vem cantar, mas eu peço do Gigi. Eu quero ouvir! Ficou morir a maçarela. O teu azul me batizar. Voltei. A hora de tudo começou. É bateria! É bateria! Mexe, Marcelo! O amor, senhora, o amor, senhor, pensa de Deus. Eu quero salvar. Pará das cores da porta, bandeira. Com minha ilha, atravessei o mar. Pra te encontrar, linda águia de terra. Dança de Deus, eu quero voar. Jato e branco, e chapéu. O amor! Com minha ilha, atravessei o mar. Pra te abraçar, majestade, você vai. Madrinha, odiando a poesia. E a lira, dos antigos carnavais. Me leva ao luar na Guanabara. Jardim, que evolura os casais. O rei mandou festejar. Eu vou, com a união, vem brincar. Amor! Amanhã, amanhã, já girou. E desde o tempo girar. O amanhã, o que será? Domingo, a bola rolou. Lá no Cacuia. Oh, ia, ia. Abre a janela, que a saudade está aí. Vem cantar, não peço, não peço. A melodia faz o povo aliviar. Vou sorrir, vou zoar. Abre a janela, que a saudade está aí. Vem cantar, mas não peço do de ti. A melodia faz o povo aliviar. Vou sorrir, vou zoar os rachos. Ranchos, copos, repotações. Más carados pelos salões. E colorir a passarela, pro teu azul me batizar. Voltei. Aonde tudo começou, protege de novo a alegria. Vová, senhor, aconselhou. Pensa, Dindinho, hoje eu quero sambar. Pai lá nas cores da porta bandeira. Com minha ilha, atravessei o mar. Pra te encontrar, lisa, águia, bebeira. Pensa, Dindinho, hoje eu quero voar. Que azul e trago em chapéu de lava. Com minha ilha, atravessei o mar. Pra te abraçar, majestade do samba. Madrinha, madrinha, onde anda a poesia? Que alira, nos antigos carnaval. Que leva a chama, ao luar da Guarabara. Já sim, que eu vou durar o chão. O rei mandou, o rei mandou festejar. Eu vou, com a união, vem ficar. Amor, a mãe daiana girou. E vem o tempo girar, o amanhã o que será. Domingo a bola rolou, lá no Cacuia. Oh, ia, ia, abre a janela que a saudade está aí. Vem cantar, mas não perto de mim.